Pessoal, tá afim de aprender esse arrozinho aqui maravilhoso, ó Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí pra você acompanhar Essa receita maravilhosa, simples e fácil Então, roda a vinheta e vem comigo! Pessoal, os ingredientes que eu vou estar usando é uma cebola média pequena, cortei ela em cubinhos Uma cenoura, vou estar usando quatro gominhos de linguiça, pode ser da sua preferência Um tomate sem semente Um milho verde Vou estar usando três xícaras de arroz E salsinha e cebolinha a gosto E tempero também Tempero também a gosto, sal, pimenta do reino, tudo a gosto, aí fica a critério de vocês, tá? Vem comigo então! Pessoal, mas antes de começar, ó Ganhei da esposa de presente, ó que espanelinha maravilhosa Bem baratinho Vem um joguinho com três panelas Olha isso Se você quiser saber mais sobre essas panelas Deixa o comentário aí que eu mando o link pra você aí, tá? Ó Aí ela vende no link dela ali Bem legal mesmo essas panelas Eu vou estar mostrando pra vocês a primeira vez que eu vou cozinhar nela hoje Pessoal, na panela eu vou colocar um pequeno fio de azeite aí, ó E agora é bem simples, minha panela já tá esquentando, tá? A gente vai pegar nossa linguiçinha assim, ó Fazer o corte E vamos retirar ela daqui, ó E vamos jogar aqui, ó Com todas elas Fez o corte Jogou Agora a gente vai desmanchando ela Pra ela ficar como se fosse uma carne moída E pode fritar bem ela, tá? Pessoal, fritou bem Ó, dá uma olhada pra você ver O que que eu gosto de fazer? Como a gente vai botar água Vai botar... A gente vai fazer o arroz aqui diretamente Eu gosto de dar uma temperadinha antes, tá? Então eu vou pegar Tempero sempre a gosto Eu vou usar páprica picante Pode usar a doce, pode usar o que vocês quiserem Vou dar uma mexidinha Esse da panela aqui, ó Que ia dar o toque especial Agora eu vou acrescentar minha cebola Pra fritar ela um pouco Frita bem a cebola aí O arroz, eu gosto de lavar Aí é critério de vocês Vocês gostam de lavar o arroz, vocês não gostam Vou acrescentar a gosto também Um pouquinho de pimenta do reino Mas isso é a gosto, tá, galera? Uma pontinha de sal agora Porque depois entra a água do arroz Então eu já vou Entrar com uma pontinha de sal Ó, só uma pontinha, ó Depois qualquer coisa você correr O arroz O arroz Três xícaras de arroz Vou dar uma fritada nele agora Sempre eu gosto de dar uma fritadinha nele Vou entrar com o meu tomate A cenoura E o milho agora Já lavei, tá? Eu gosto de lavar o milho Eu lavei o milho Tá bem limpinho Tira aquela Aquela gosma dele Aquele líquido Pessoal, agora eu vou acrescentar a minha água Eu já esquentei ela, tá? Sempre coloca a água no arroz Passando um dedo, um dedo e meio No máximo, tá? Tem o Xereta aqui falando junto do vídeo Cuidado Cuidado, tá quente, Adel Aí, ó Passou um dedo Um dedo e meio Eu paro de colocar a água Aí eu gosto de deixar Em fogo alto Quando ela começar a querer secar Eu venho e tampo aqui Pessoal, começou a secar Abaixa o fogo E tampo agora Porque eu não quero que o meu arroz Fica com aquele tipo Aspecto de empapado Eu quero que ele fique bem soltinho Mas cada um tem a sua preferência, tá? Agora eu vou esperar ele até secar a água E já mostro pra vocês Pessoal, prontinho Olha como é que ficou esse arroz Olha que lindo Olha isso Vamos tá servindo agora E ver como é que ficou, né? Antes que eu esqueça Não pode faltar aquela salsinha Ou cebolinha Eu gosto de salsinha Quem tá atrás da câmera Não gosta muito não, tá? Mas olha isso Gente, olha que perfeição esse arroz aí, ó Vamos tá servindo aqui agora Generoso? Aham Olha isso Olha a coloração desse arroz Que lindo que fica E muito rápido, galera Aí, ó Pegando bem, Isabel? Tá Olha isso, pessoal Que arroz lindo Que fica muito rápido Um arrozinho simples Mas olha a coloração desse arroz Olha como fica lindo E o sabor é divino, tá? Então, pessoal Vamos experimentar Pra ver como é que ficou esse arrozinho Olha isso Prova aí Minha câmera man Gente, muito bom Tá, é doido? Rápido Simplicidade de fazer um arroz desse Os ingredientes quase a gente tem sempre na casa Gente, esse foi o videozinho de hoje Espero que vocês tenham gostado desse arrozinho simples Muito fácil, tá? Faço aí pra vocês aí Quando tiver Meio apuradão Aí tiver Com visita na casa Seu filho chega do colégio Naquela correria do dia a dia Que é da gente Não deixe de se inscrever Nosso canal Que é muito importante Tava um tempo sem gravar Eu quero ver seu foco mais Que graças a vocês O canal vem crescendo Não deixe de ativar o sininho E compartilhe os vídeos E quando fizer uma receitinha Marca a gente lá Naquela rede Fez uma receitinha dessa Marca a gente lá Na rede vizinha Que eu vou estar repostando o seu vídeo E mandar um super abraço pra você, tá? Espero que tenha gostado Até o próximo vídeo Que Deus abençoe a todos